Gente, a nossa live foi babadeira. Eu tô olhando o que que tá aqui vermelho aqui, é minha garrafa de água enorme, dois litros da minha companheira. Bom, mensagem pra vocês, né? Eu falei muito hoje sobre o nosso lar, que basicamente é o nosso lar interior. Mas eu quero deixar uma missão pra vocês aqui, que é colocar a nossa casa em ordem nesses próximos 54 dias que antecedem o final de 2023, para começar com tudo 2024. Então, organizem tua casa, tirem coisas que vocês não querem, doem, emprestem, façam o que vocês quiserem, limpem. Se quer pintar alguma coisa, pinta. Tá feliz com você, quer mudar cabelo, mude. Colocar uma roupa colorida, coloque. Vamos fazer coisas diferentes nesses próximos dias. Vamos emanar energias diferentes, vamos acreditar, vamos nos fortalecer, vamos trocar mais essa energia. É o nosso desafio aí, desses 54 dias pra fechar esse ano com chave de ouro, porque tem muito pra acontecer em 2023 ainda. Só que depende de você. Depende de você acreditar, depende de você fazer por onde e a gente nunca ficar parado, não é mesmo? Então, bora que bora! Ó, beijos de luz. Olha o desafio, hein? 54 dias pra gritar, vence 24!